Música 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 A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você, você me deram É de você, você me deram Por isso chega a hora dessa roda que vai estar A responsabilidade de você, você me deram É de você, você me deram É de você, você me deram Por isso chega a hora dessa roda que vai estar É de você, você me deram É de você, você me deram É de você, você me deram É na verdade, é na verdade É na verdade É na verdade, 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 é na verdade É na verdade É na verdade É na verdade, é na verdade É na verdade É na verdade, é na verdade É na verdade É na verdade É na verdade